Hoje nós vamos fazer uma máscara de chocolate. É um cuidado delicioso. É até emocionante falar sobre chocolate na pele. Porque para quem é chocólatra desde criança, porque eu adoro comer chocolate, então passar ele na pele é uma delícia. Ele desperta paixões. Ele relaxa, age no colágeno da pele, na elastina, no tônus muscular. O chocolate possui uma série de propriedades benéficas ao corpo, ao organismo, se consumido na porção adequada. Ele atua como anti-inflamatório e é utilizado em tratamentos anti-idade. O chocolate meio amargo é rico em polifenóis. Inclusive, o que eu estou usando hoje é o meio amargo da Nestlé. Eu já tirei um pouquinho aqui na barra e já coloquei aqui na xícara para a gente derreter. Cerca de 50 gramas. Os polifenóis são substâncias naturais que protegem a pele do sol. Então, ele pode ser um ótimo aliado aos efeitos nocivos do sol. O cacau é rico em flavonoides, que atuam como antioxidantes, protegendo o organismo da ação danosa dos radicais livres. Os radicais livres são responsáveis pelo envelhecimento precoce, bem como pela incidência de doenças. O cacau proporciona viço, luminosidade e maciez na pele. O chocolate é um forte aliado na hidratação da pele. Para a pele, ele exerce uma hidratação intensiva, já que possui ácido graxo. O chocolate é benéfico e aliado da saúde, da beleza e do bem-estar. É hidratante e revitalizante e deixa também a pele humectada. Então, agora nós vamos derreter esse chocolate. Eu vou colocar 15 segundos na potência 4, na potência média, no micro-ondas. Mas se você quiser usar o banho-maria quente, ferve uma água, coloca numa outra vasilhinha, põe essa dentro e mexe até derreter. Então, eu vou colocar no micro-ondas um segundinho na potência mais baixa, porque o meu micro-ondas vai até a potência 10. Lembrando que a sua pele tem que estar limpa, sem hidratante, sem nada. Aqui eu só estou com o batom. Gente, o chocolate derreteu. Eu tive de pôr duas vezes na potência 4, 15 segundos. E também, depois eu esperei uns minutinhos e ele dá uma esfriada. Aí, agora que ele está assim um morninho mais suave, nós vamos colocar a meia colherzinha de café de mel. Vamos colocar meia colherzinha de café de óleo de amêndoa doce. E aí, você mistura bem. Você pode passar com o dedo mesmo ou com o pincel. Eu vou usar o pincel que eu tenho separado para as máscaras. E lembrando, nós vamos evitar a área dos olhos e ao redor da boca. Então, nós vamos passar. O movimento é de baixo para cima. Sempre usar cremes ou máscaras de baixo para cima, o movimento. E quanto mais amargo o chocolate, melhor. O teor maior de cacau vai ter. Mas você pode usar o que você tiver em casa. E você usa essa máscara duas vezes por mês. Se você quiser uma hidratação mais intensiva. Capricha nesses lugares das linhas de expressão. Agora, ainda tem um restinho aqui. Aí, eu vou passar no pescoço e no pedacinho do colo. É uma sensação muito boa. Cuidar da gente é muito bom. Tirar um tempinho, mesmo que for no final de semana. Uma hora que você estiver em casa, que você puder, tirar um tempinho para você. É muito importante a sensação da gente estar cuidando da gente. Ajuda a autoestima. Ajuda a gente a se sentir bem com a gente mesmo. Gente, então você aguarda 15, 20 minutos. Pode ficar também meia hora. Ela é super hidratante. Quanto mais, melhor. Aí, você lava. E enquanto a gente espera, a gente pode comer uma barrinha pititinha. Essa aqui é 85% de cacau. Que é maravilhoso. Essa barrinha aqui tem 5 gramas. Mas eu tenho barrinhas ali também de 3 graminhas. Então, 3 a 5 gramas é o suficiente por dia que eles falam para a gente. É muito melhor para a saúde comer uma barrinha pititinha todo dia do que comer uma barra grande de uma vez e ficar vários dias sem comer. Espero que você tenha gostado muito dessa receita. Porque ela é uma máscara deliciosa de se fazer, de se usar. É um prazer muito grande passar chocolate na pele. É tão bom quanto comer o chocolate. E se você gostou dessa receita, dá um like nesse vídeo. Se inscreva no meu canal. Compartilhe com os amigos, com as amigas. Faça comentários aí embaixo do vídeo. E toda semana nós estaremos aqui com novas receitas para a nossa beleza. Continue com a gente. Tudo de bom e até a próxima.